Começamos esse projeto em 2015, com a ideia do Filipe Eifert, e nós três ultramaratonistas resolvemos abraçar a ideia e correr 24 horas, e se envolver 24 horas, para poder arrecadar alimentos. No primeiro ano, em 2015, arrecadamos quase uma tonelada, no ano passado duas toneladas, e este ano nós estamos chegando em três toneladas. Esse alimento vai ser, os brinquedos vão ser doados para o Lar Santo Antônio Excepcionais, o Lar Esperança, a Cresce de Quilombo dos Alpes, o NIN e a Casa de Nazaré. Exatamente, são cinco instituições, e nosso compromisso, se atingir essas cinco instituições, é fazer com que esses alimentos cheguem a mais outras três ou quatro instituições. Essa é a nossa ideia. A ideia é fazer o ano que vem também. E a ideia é fazer o ano que vem, na verdade essa é a terceira edição, no ano que vem nós vamos para a quarta edição, e no outro ano para a quinta edição, e a gente espera cada vez mais atingir a comunidade e cada vez mais o grupo de pessoas que correm, que é o nosso universo que a gente vive bastante. A gente espera cada vez mais atingir a comunidade e cada vez mais atingir a comunidade. A gente espera cada vez mais atingir a comunidade e 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 cada vez mais atingir a comun